A gente pensou assim, nossa, agora vai mudar, nós vamos poder ter voz, a gente vai poder votar. 1989 tem um significado especial para esta família. Foi quando o Rodrigo nasceu, a mãe dele, Raquel, votou para presidente da república pela primeira vez e o avô Moisés voltou às urnas para escolher o presidente depois de mais de 20 anos de ditadura militar. A gente tem aquela emoção de votar com a pessoa que a gente quer. A eleição direta em 1989 era o que nós chamamos de uma eleição solteira. Foi um grande teste da redemocratização. As questões de humor fazem mais sucesso do que o debate sério. Sou muito desacreditado da política. Eles sentem essa necessidade imediata de resultados. A mudança na política é um processo. É através da política que nós vamos mudar o país.